Minha amiga maravilhosa! Hoje eu trouxe a resenha da base da Colortrend, a maravilhosa Glow Real, como prometido né amiga? Mas hoje o vídeo vai ser diferente, eu não vou fazer uma resenha só com ela, mas eu vou fazer comparação Ela e com a primeira base de matte real da Colortrend Então já deixa o like lindo e cheiroso do nosso amorzão da vida Se inscreve no canal também, você que é uma avonzeira, você que gosta de vídeos da Avon Você que é revendedora, amiga, tem uma playlist aqui cheia de vídeos da Dona Avon Pra você pegar o link e tacar lá no seu grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, tá bom? E vamos começar essa resenha aqui Bom, já estou aqui com as duas lindas, olha só A primeiríssima, né, base matte real, que tem vídeo aqui no canal Aliás, tem dois vídeos dessa base aqui no canal Tem o meu testando a primeira, que foi o marrom claro E depois tem testando a marrom claro, mais essa daqui que é a castanha Testando as duas, pra gente medir A gente mediu qual cor ficaria melhor na minha pele na época O vídeo é muito famoso aqui no canal Tá aqui na playlist da Avon, caso vocês queiram assistir também Mas hoje a comparação vai ser com ela, que é o castanho E com a glow real, que também é na cor castanho Que só de ver assim, ó A gente já vê que a cor não é tão parecida, né, ó A glow real, ela já tem um fundo mais aí alaranjado, né Então, talvez essa glow real dê mais certo que essa daqui, a castanha, que eu já uso normalmente Vamos lá pro catálogo, saber um pouquinho dessa glow real A minha campanha, a campanha que tá valendo pra mim é a campanha 5, ó, essa daqui Vamos ler um pouquinho sobre ela, né Se você compra mate real, base líquida mate Saiba como escolher sua nova cor através das correspondências Então, eu comprei essa daqui, a primeira, né Então, essa daqui deu mais certo do que a marrom Por isso que eu peguei essa daqui Porque fala que a 340Q, que é essa Corresponde ao castanho Que é essa aqui que eu já tenho a nossa primeira base lá de trás, tá bom? Ó, já esquecendo de mostrar pra vocês Que tem bastante tons, tá vendo? Bastante tons Aí vem, ó, corresponde ao marrom escuro Corresponde ao marrom claro, que é o que eu tenho também, tá vendo? Corresponde ao castanho, que é o que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? Tem bastante tons aí pra testar Quais as promessas dela? Vamos ler É, amiga da sua pele, não comedogênica Acabamento mate iluminado À prova d'água Com aloe vera, sem óleos e sem parabenos E uma cobertura média alta De R$24,99, ela está por R$19,99 cada Base glow real, acabamento mate com partículas iluminadoras Ela tem aí 20ml, que é aí 5ml a menos Que é a primeira, ó, essa daqui tem 25ml E essa daqui tem 20ml Então ela é menorzinha, olha só Ela é um pouquinho a coisa, né, menor Que é a nossa primeira base Bom, a minha pele tá cuidada, tá? Já cuidei, fiz todos os cuidados Eu vou passar esse primer aqui também da Avon, ó Vou passar o primer fix Porque essa base, essa pele que eu vou fazer agora Eu vou usar depois, amiga, vou pra igreja Então eu vou usar ela, tomara que dê certo, né? Tomara que elas não sejam tão diferentes umas das outras Mas mesmo assim, se for, a gente consegue corrigir Então eu vou passar um pouquinho desse primer aqui Um pouquinho não, né? Bastante Pronto, ó Espalhei tudo Vou pegar meus pincéis Eu vou espalhar essas bases Com o pincel meio cabuquinho assim, tá? Se vocês querem um vídeo testando essa glow de novo Só com a esponjinha Coloca aqui embaixo, tá bom? Porque hoje o vídeo é mais pra comparação mesmo Porque eu não achei aqui no YouTube Vídeos de comparação A primeira base com essa glow Então eu quis trazer pra vocês Mas se vocês querem uma resenha usando só a esponjinha Eu venho aqui com vocês, tá? Eu faço uma make usando ela e uso a esponjinha Bom, eu vou começar aplicando a minha primeira base Que é essa daqui, né? A normalzinha, mate real, cor castanho Vou aplicar desse lado aqui Vou tentar pegar uma quantidade mais ou menos Vou tentar fazer uma quantidade igual Que é bem difícil Uma da outra, ó Vou aplicar assim direto mesmo Meio a olho, ó Lembrando, gente, que eu tô mais morena Porque eu fui pro meu pai E o meu pai tem piscina Lá é muito calor Então pode ser que essas bases Fiquem um pouquinho mais claras Por conta do verão aí, né? Que eu peguei bastante sol Esses dias lá no meu pai Quem me segue no Instagram sabe do que eu tô falando, tá? Se vocês não me seguem, vai seguir Ó, vou espalhar toda essa base Ó, eu amo a cobertura Dessa base, gente Eu acho ela de uma cobertura ótima Gosto muito do acabamento dela Deixa eu pegar meu espelho Olha Vocês sabem que desde a primeira vez Quando chegou essa base De cara, eu amei Eu acho que é um dos melhores produtos Pra Color Trend É essa base, olha Uma cobertura muito boa, né? Eu não fiz um aspecto reboco Tanto que vocês conseguem ver O fundo da minha pele, né? Não fiz aquela coisa mais Uma pele mais grossa Mas é uma cobertura que eu usaria No meu dia a dia E ela já secou Já tá seco E ela é sim a prova d'água, tá? Essa daqui Quando eu fiz o teste Ela é real a prova d'água Muito boa Agora Vamos para esse lado Com a base Glow Peguei aqui o pincel Outro pincel limpinho Deixa eu dar uma chacoalhada Nessa base Importante chacoalhar a base Antes Aquela ali eu não chacoalhei Porque eu já tinha usado ela antes Então ela já tava chacoalhida Essa daqui acabou de chegar Tanto que ela tá lacrada Olha só Totalmente lacradinha Não abri nada E na frente ele fala A mesma coisa Mate Iluminadora Com extrato de aloe vera E a prova d'água também A Bon Color Trend 20ml Isso, vamos ver Eu só achei que o tom dela É um tom mais alaranjado Mais que esse daqui Que eu passei Eu até gostei mais desse tom Do que do outro, né? Mas vamos ver na pele Como é que vai ficar Eita Ó Tem um pouquinho ali E vou começar aqui A fazer os pontinhos Igual eu fiz do outro lado Né? Sem roubar Não pode roubar Tem que ser igual Gente, será que vai dar tanta diferença assim? Bom, tá bom E vamos também espalhar Agora esfumar com o pincel A Glow Real É, de fato Ela é meia glow mesmo Olha só o brilho, gente Ela é glow mesmo Vamos terminar de espalhar Olha a diferença Eu não tô conseguindo ficar quieta nesse vídeo Eu tô muito indignada Porque ela é bem glow mesmo, gente Olha Olha a diferença de um lado e do outro, amiga Olha Olha esse brilho Olha aqui que é opaco E aqui super brilhoso Qual que vocês gostaram mais? Ó Amiga Já espalhei tudo já Tá tudo espalhado E eu não preciso nem falar, né, gente A diferença é mítida Olha Esse opaco E esse glow Não preciso nem questionar Porque ela real É uma base glow Uma base bem iluminada Olha Deixa eu ver se ela tá secando Tá Ela tá secando Até porque, gente Tudo que tem brilho É mais difícil de secar logo, né Mas ela tem a promessa de efeito mate Então vamos esperar um tempinho pra ela Eu tô achando muito engraçado, gente Porque é muita diferença Olha esse daqui opaco Olha esse glow Mas esse aqui fica lindo Quando a gente colocar o pó por cima Vai ficar muito bonito, gente Vai Eu confesso pra vocês Que só a base, assim, sozinha Eu acho que eu não usaria, não Eu, tá, gente Eu Uma opinião minha Mas Eu acho que com o pó Vai dar aquele fundo bem bonito, sabe Da base Mas olha Vou esperar ela secar um pouquinho Pra gente poder colocar um papel Pra gente ver se transfere Meu nariz já tá coçando Vem aqui, ó Mas que ela glow, ela é, né Aí eu achei ela bonita, gente Eu achei Só não usaria ela no dia a dia Principalmente no verão Não usaria Usaria essa daqui Que é bem mais, né Opaco, mais pro dia a dia Mas essa daqui Um pó por cima Vai ficar muito bonito Vai Bom Deixa eu ver se já secou Ó, tô colocando a mão aqui É, não transferiu nada Na minha mão, ó Eu tô colocando a mão mesmo Tô apertando, assim, ó Não Não transferiu nada na minha mão Vou pegar um papel higiênico Ai, amiga Eu fiquei tão animada Ai, eu gostei dela Vocês gostaram? Ó Peguei um papel higiênico Vou colocar assim Pra gente poder ver Se vai transferir muito Ó O papel higiênico não tá nem parando Então não Não transferiu nada Olha Nada, nada Ó Nada Bem pouquinho aqui, tá vendo? Bem só a sombrinha Até porque tem perto Que ainda tá meio úmido Mas olha, gente Ai, eu gostei, amiga Vocês gostaram? Eu achei que deu muita diferença Um lado do outro, gente Olha isso Aqui opaco E aqui... Olha esse glow Olha esse glow, amiga Bom, vamos fazer um teste de prova d'água? Eu vou colocar um tantinho aqui na minha mão Aqui no dorso, aqui, ó E eu vou borrifar a água, tá? Não vou colocar água aqui, não, gente Porque eu vou usar essa maquiagem Já falei pra vocês, né? Vou fazer que nem eu fiz na outra No vídeo da outra Eu coloquei um tantinho aqui De base, ó Assim tá bom Esse tanto E aí O mesmo pincel Esse aqui que eu usei, né? Eu vou espalhar aqui também Ó, igual que eu fiz no rosto Aí ela é muito bonita, gente Até na mão ficou bonito Pra um casamento Ai, eu gosto dessa base, gente Eu acho que a Colortrend tá arrasando muito Ó, coloquei aqui Olha que o brilho também na mão E eu vou borrifar a água aqui Vou colocar um pano aqui embaixo, né, amiga? Porque eu sou um desastre, vocês sabem Cadê o papel higiênico? Vou borrifar E vou colocar o papel Pra gente ver se transfere, né? Já que fala que é prova d'água Ele não pode transferir Ó Vou molhar aqui, ó Água E vou molhar aqui, ó Ó A água que tá escorrendo Ó Não tá saindo base Tá vendo? Tá escorrendo a água Olha Não transferiu Miga, sua louca Olha aqui Zero Eu gostei de colocar um pouco mais Ai, meu Deus Vou colocar mais água E olha só Ó Tá vendo que ele cria bolhas Mas não sai a base, gente Ó Zero Amei, né? Amei Eu acho que a composição é a mesma dessa mate Só que eles colocaram brilho, né? Porque essa aqui também não transfere Você pode tacar água Que foi, meu Deus Pode cair o dilúvio Que o negócio não sai Ó Maravilhoso Aprovadíssimo Aprovadíssimo Eu amei, gente Achei ela muito da burita Olha só Muita diferença De um lado e do outro, ó Muita diferença Ela realmente é glow Eu gostei Tá? Não assisti outros vídeos De outras blogueiras Pra não ser influenciada Falei, eu não vou assistir vídeo de blogueiras Porque eu quero dar a minha opinião E eu gostei muito, gente Gostei muito Eu vou colocar um pouquinho de pó aqui por cima Pra gente ver como é que fica com o pó por cima Peraí Vem na minha mão ali na janela E o brilho ainda tá aqui, gente Ó O brilho ainda tá Taquei água, taquei água Mas o brilho tá aqui ainda, ó Super glow, radiante, maravilhoso Ó Peguei o meu pó mel Também da dona Avon, ó Avon E vou passar o pó por cima Pra gente ver como é que vai ficar Pra gente ver como é que é Ó Como é que vai ficar com o pó por cima Ó, tá vendo? Então ele só dá esse fundinho Ele só dá um fundinho, ó Ai, gente Eu gostei, sim O que vocês acharam? Qual que vocês preferem? O matte ou o glow? Eu prefiro os dois Mas pra cada um eu teria uma ocasião pra usar Sabe? Ó Fica só um fundo, assim, né? Não fica tão brilhoso Ó a diferença Esse aqui é totalmente opaco Né? Esse aqui eu nem precisaria colocar pó Porque ele é super seco Super seco Esse daqui, ó Já ficou um fundinho Mais bonito, né? Aí coloca um corretivo Coloca blush Óbvio que daí a maquiagem Se transforma, né, gente? Não tem jeito Mas olha Só com a base com pó Eu achei muito bonito Ó, fica só o fundo Mas glow Também gostei Gostei dele sozinho também Mas óbvio que eu Com a minha pele oleosa Mesmo a base sendo matte Eu colocaria esse pozinho aqui Eu gostei mais Ai, amiga E vocês? O que vocês acharam? Olha Comentem muito aí O que vocês acharam Se vocês já compraram essa base O que vocês acharam O tom que vocês compraram Né? A opinião de vocês Sobre a base também Vai ser muito legal Ter mais opiniões Aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostaram Deixa o like Bem lindo do amor Eu vou terminar Essa make aqui Aí eu posto lá no Instagram E aqui também Nos stories aqui também Como é que ficou A make terminada A make pronta Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Né, amiga? Essa semana Eu venho com um vídeo Fazendo make Só com lançamentos O que vocês acham? Deixa o like do amor Se inscreve no canal E nos vemos amanhã, né, amiga? Amanhã, segunda-feira Seremos juntas novamente Tá bom? Beijão No coração lindos Na minha vida inteira Ótimo domingo pra vocês E a gente se encontra amanhã Muitos beijos Até lá Muitos beijos Muitos beijos Muitos beijos